Acompanhe as marés vivas com o Sokol Pesco Há 25 anos, o mundo inteiro olhava para a lua e testemunhava um grande momento na história. Aqui base da tranquilidade, a Eagle alunou. Um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Quarta-feira, 20 de julho, à noite na TV. Você nasceu para brilhar. Sabe que tem talento para dar e vender. Talvez esteja na altura de se revelar. No Luzes da Ribalta, não queremos desperdiçar os talentos que se escondem pelo país fora. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa, que é, como sabem, o Luzes da Ribalta. Como sabem, e é verdade, a Susana e a Cristina são as apresentadoras do Luzes da Ribalta. Desta vez, estando eu muito, muito ligado ao programa, estou do lado de trás das câmaras a realizar o Luzes da Ribalta. Temos recebido muitas cassetes, muitas cartas, muitos voluntários para pisarem este palco. Mas sabemos que, por esse país fora, há muitos voluntários, muitos talentos, que, curiosamente, são capazes de ter alguma timidez e até, talvez, algum ceticismo em enviarem a cassete ou a carta a oferecerem-se. Porque quase nem acreditam na hipótese bonita de um dia pisarem um palco à frente de câmaras de televisão. Exatamente por isso, a TVI e as Luzes da Ribalta estão a dar uma enorme volta a Portugal, tendo a Susana e a Cristina como nossas embaixatrizes. Com o seu sorriso, com a sua simpatia e com o seu talento, vamos ter ainda muito, mas muito mais material, muito e muito mais talento para fazermos durante muito e muito mais tempo as Luzes da Ribalta. Susana Santos e Cristina Valente fazem a volta a Portugal à descoberta de novos talentos. Participe no Luzes da Ribalta. Em 1969, um acontecimento ímpar marcou a história do nosso planeta, a chegada do homem à Lua. Mas para ganhar um telescópio...